Amados seres de luz, boa noite! Mais uma vez com a live do Ser das Estrelas. Hoje com uma convidada maravilhosa que todos vocês amam. Oi, Ami! Bem-vindo! Adriana, bem-vinda! Oi, Matheus! Hoje com a nossa querida Chiara Chantilil, amada! Bem-vindos, bem-vindos! Gratidão a vocês também! Pathy, bem-vinda! Oi, linda, também! Muito bom ter aqui vocês! E a Chiara deve estar chegando, não deve demorar. Marlene, amada! Carbonini, bem-vinda! E vocês sabem o quanto nós amamos estar aqui com vocês e o quanto nós amamos trazer as mensagens dos Seres das Estrelas. Jaisson, bem-vindo! Trazer as mensagens dos Seres das Estrelas. Denise, bem-vinda! Pois, então hoje nós, com a Chiarinha, vamos trazer as mensagens dos Seres das Estrelas. Olha ela aí, ó! Já chegou! Quando a Chiara tá aqui, quando o Matheus tá aqui... A gente sempre tem os Arturianos. Vai ser difícil deixar você, Bete, meu teu amor! Cola que é gruda e jamais larga! Você é um fofo, Almi! A Chiara consegue entrar? Já aceitei aqui a solicitação... Chegando, 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 chegando! É, minha amada! Tô aprendendo aqui, ó! Tudo bom, meu amor? Ótimo! Você com esses belos lindos, cada dia de uma cor... Semana que vem vai estar azul, tá, gente? Já escolhi! Muito bem, tá tudo certo! Alguém falou aqui com você... Foi o Almi, gratidão, Chiara querida! O Amela também deu um tchauzinho pra gente! Então, hoje nós estamos à disposição... Alguém quer fazer perguntas? Depois vai ter que... Alguém quer fazer perguntas? Live de perguntas e respostas! É isso aí! Eu acho tão produtivo quando as lives são de perguntas e respostas! Vem tanta coisa, sabe? Às vezes a gente... Sabe aquilo, mas... Não tem a intuição de falar e tal... E vocês também não queremos saber sobre aquilo... E de repente a gente aproveita uma oportunidade dessa... E começa a tratar desse assunto! Vamos lá? Quem vai ser o primeiro... Cátia, por que estamos a sentir dores de cabeça e ouvidos? Certo! Gente, assim, ó... A gente tem uma parte aqui dentro da cabeça... Que é... Parece um cristal, assim... Que é a glândula pineal... Que ela é responsável pela nossa conexão com o nosso eu superior... Com os seres de luz... E o que está acontecendo? A transição planetária está num momento avançado... Onde, com certeza, as pessoas também estão buscando conexões com os seres de luz... Isso faz com que a tua glândula pineal se adapte a esse novo momento... A essas novas energias de frequências... Que são tão poderosas que até modificam o DNA... Então, causa, às vezes, dores de cabeça... Às vezes, tonturas... Às vezes, visão embaçada... Não estou dizendo aqui que não deva ir ao médico... Claro que sim! Eu sempre digo isso... Porém, caso for como eu... Vai no médico e não tenha alguma coisa física... Eu entendi que era a adaptação dessa glândula... Que fica bem assim... Como se formássemos quatro linhas aqui... Fica bem no meio... Aqui, da parte dentro do cérebro... Então, assim... Em São Paulo... Na Universidade Federal de São Paulo... Eles fizeram uma pesquisa... Com pessoas desencarnadas... Com corpos... E viram que pessoas que trabalharam a sua mediunidade... Tinham a presença de uma... De um cristal de calcita... Dentro do seu cérebro... Né? Por quê? Porque cristais, né? Também são multidimensionais... Mas eles podem descristalizar... Então, desenvolver esta glândula... Esta parte do seu setor... Pode causar dor de cabeça... Mas não se preocupa... Não é uma coisa grave... Não é uma coisa que vai durar para sempre... Não vai... Mas vocês estão desenvolvendo conexões com seres de luz invisíveis... E é por isso que está meio confuso... O zumbido nos ouvidos é exatamente a mesma coisa, né? Está aqui, né? Na mesma altura, digamos... Que faz um quadrado lá dentro... Então, a gente sente sim... Se você soubesse o que tem vindo nos meus ouvidos ultimamente... Puxa vida! É uma gritaria... De códigos, assim... Não é palavra nem nada... É piiii... Daqui a pouco para, né? Daqui a pouco vem... Sabe? E, nossa... Ainda bem que eu sei o que está acontecendo... Senão eu ia ficar super nervosa... Eu ia ficar nervosa, sabe? Mas eu sei que são eles... Então, está tudo bem... Bete, se quiser complementar... Puder complementar... Gratidão... É isso mesmo... Eu... Quando paro para ficar em um espaço de silêncio... Não existe silêncio, né? Existe sim uma frequência... Que eu acesso... Ela está aí o tempo inteiro... Eu só não observo porque estou no dia a dia fazendo as coisas... Quando eu paro, eu observo essa frequência... Eu não sei dizer desde quando... Eu sei que de um tempo para cá eu tenho percebido essa frequência... E... Às vezes ela muda... Às vezes ela está mais intensa... Às vezes ela está mais suave... Ela não é um incômodo... Às vezes, é como a Kiara diz... A gente escuta como se fosse um apico... Uma coisa assim mais aguda... Na minha leitura são códigos... E são ativações que a gente está recebendo o tempo inteiro... Mas que a gente precisa estar atento... Se não é uma questão fisiológica que necessite um acompanhamento médico... Sim, com certeza, né? Minha filha outro dia estava com um incômodo no ouvido... E foi ao médico... E estava com uma otite... E precisou fazer um tratamento... Então, a gente não pode nunca descartar a questão física... Se for uma coisa a qual você não tenha nada que justifique... Então, fica atento... Fica atento... Pode ser físico... Mas pode ser também da sua abertura... Para receber as novas frequências... Essas novas ativações... Uma outra pessoa perguntou aqui... Tem muitas pessoas com dores de cabeça e dores de ouvido, gente... Então... Esperando... Uma pessoa perguntou aqui antes... Sobre também sintomas... Vocês podem falar... Foi uma lei... Sobre essas correntes elétricas pelo cérebro e pelo corpo... Nós somos uma rede maravilhosa... O nosso corpo é maravilhoso... E tudo está interligado... Nós temos sistemas vários... E eles estão sendo todos... Todos, todos, todos... Modificados... Modificados através das frequências... E dos processos energéticos que a gente faz... Nós fazemos muitas ativações... E toda vez que a gente entra em contato... E a gente permite que as liberações sejam feitas... E as novas frequências possam entrar... Aí eu ia preocupar uma questão mais de explicação fisiológica... Que quando a gente faz as liberações... O nosso corpo cria novos espaços... Aquele espaço que estava... Porque tudo é energia... Então... A gente tem as nossas densidades... E as nossas limitações... Que estão em parte do nosso corpo... Do nosso ser... Pode ser físico... Pode ser extrafísico... Tá? Uns dois... O que acontece... O que acontece... Quando a gente faz uma liberação... Cria espaço... E esse espaço é preenchido pela luz que está chegando ao planeta... Então... Algumas pessoas sentem esse... Essa corrente elétrica percorrendo o corpo... É normal... Principalmente se você estiver num momento de meditação... De conexão... Se você estiver numa sessão energética... Então a gente sabe que realmente... Né... Essas coisas acontecem... E por que mais no cérebro? Primeiro porque o cérebro é onde estão armazenados os nossos pensamentos... E onde nós precisamos liberar... De uma forma mais significativa... Né... Por quê? Porque o cérebro precisa se conectar ao coração... Nosso cérebro não vai ser descartado... Né... Ele vai estar a serviço do coração... Né... Então o coração era visto apenas como um músculo... Que apenas bombeava a sangue para o nosso corpo... Mas o coração é o único músculo que não tem câncer... Ele não tem câncer... Todos os outros órgãos do nosso corpo... Né... Ossos... Pele... Tudo... Pode adquirir... O coração não... E os cientistas estão descobrindo que o coração... Ele é um cérebro... E nós que estamos trabalhando com a espiritualidade... Nós sabemos que o portal da ascensão... O portal da transição é o coração... Nós estamos fazendo muitos trabalhos para a abertura do coração... E o cérebro... Ele vai trabalhar a serviço do coração... Que é o do TAC... A sede do C... Tá... Então a gente começa... Essas liberações... Essas ativações todas no nosso cérebro... Até porque lá tem a pineal também... Que tem essa função... Como é para vocês quando vem um malar... Não sei o que... A palavra ficou pela metade... Já isso... Não veja aí o que foi que você perguntou... É porque está lá em cima... Ele perguntou depois... Como é para vocês quando vem a expansão de consciência? Como vem o mundo depois e o que mais vem? Tá, minha vez... Assim... Ao meu ver... A minha experiência é que... A gente escolhe fazer liberações de vários formatos... Às vezes tu entra em profunda conexão com o teu eu superior... E pede para ele limpar bagagens que já não servem mais... Tu pode fazer decretos quânticos... Tu pode fazer terapias quânticas... E aí tu vai liberando espaço... Não precisa ser uma terapia... Pode ser uma autoterapia... Uma autocura... O que acontece quando espaços são liberados? A luz entra... Como é que a gente vê o mundo depois? Milhares e centenas de milhares de coisas mudam... Ao meu ver... Vou falar aqui algumas principais no meu sentir... O que eu percebi é que eu comecei a enxergar há tempos já... Tu começa a enxergar a essência de cada ser humano... Tu não enxerga mais só as palavras ou o formato físico... Assim, exterior das pessoas... Tu começa a enxergar o coração delas... O sentir delas... Tu começa a perceber veracidade... Amorosidade... Verdadeiras... Nos seres humanos... Tu começa a valorizar mais... Cada momento com a natureza... Tu percebe que a natureza é uma conexão com Deus... Muito profunda... E que ela te traz muitos benefícios... Então... Tu olha diferente para ela... Tu começa a olhar diferente... Eu comecei, né? Outra coisa muito importante... Isso demorou mais para chegar... Devido às crenças limitantes... Eu comecei a perceber que Deus não estava fora... Que Ele estava dentro também... Ao mesmo tempo que estava fora... Ao mesmo tempo... Eu comecei a perceber que não fazia sentido implorar... Ajoelhar... E pedir coisas para um ser que é tanto quanto eu que está dentro de mim... E que isso não é agradável para Ele... A gente fala com Deus do mesmo jeito que a gente fala com o nosso melhor amigo... A gente conversa com Ele... E aí tu entende que tu não está separado... Quando tu entende... Mas isso, assim, vai... Tem que colonizar, né? Quando tu entende que não está separado... Tu começa a ter uma percepção diferente da vida... Tu não te sente mais culpado... Sujo... Ou... Isso ou aquilo... Tu começa a perceber que tudo é evolução... Tudo é crescimento... Tudo é aprendizado... E tu te une mais à fonte... Foi essa a minha percepção... Outras coisas também... Mas as principais que me vieram aqui para estar colocando... Que acho que vão ser contribuição foram essas... E não sei se a Bete quer complementar... Não sei se eu respondi a pergunta... É, expansão da consciência... Existe uma... Uma ideia... Para mim... No meu ponto de vista... É ruim... Com relação à expansão da consciência... As pessoas acreditam que expansão da consciência é uma coisa de outro mundo... A expansão da consciência é um processo... Onde a gente caminha dia a dia... E de repente... A gente se dá conta de que algo mudou... Então, assim... A expansão da consciência é quando você passa a observar coisas... Que você não via... Por exemplo... Tomando o exemplo da Chiara... A gente não via os outros seres... Como sendo amorosos... Como sendo participativos desse processo que nós estamos... A gente não conseguia olhar a natureza... Alguns de nós... Alguns são há muito tempo devoltos à natureza... Outros não... De uma forma mais amorosa... Mais amigável... E reconhecer a contribuição que a Terra e a natureza é para nós... Quando a gente começa a perceber essas coisas... A gente está num processo de expansão da consciência... Quando a gente não vai para a briga com outras pessoas... Quando a gente sai de ciclos... Onde as pessoas estão falando da vida alheia... Quando as pessoas estão levando e trazendo fofoca... Quando a gente já não tem vontade de comer ou de beber determinadas coisas... A gente está escondindo a nossa consciência... Quando a gente sente a necessidade de sentar para silenciar... Para meditar... Para entrar em contato conosco mesmo... Isso também é expansão da consciência... Cada um vai atingir tudo... Mas não ao mesmo tempo nem da mesma forma... Cada um vai ter o seu caminho de caminhar... Como eu disse... Tem pessoas que há muito tempo estão profundamente conectadas com a Terra... Mas vão aprender outras coisas que não é aquilo... Outras pessoas que não estão tão conectadas com a Terra... Vão começar a se conectar... Então... O processo... É um processo limito... Mas é a descoberta do novo na sua vida... Da nova forma de você estar na vida... Da nova forma de você olhar para as coisas... Para as pessoas... Para as situações... Isso é expansão do consciente... É você começar a perceber tudo aquilo que chegava para você... E você não estava louco... Todas as informações... Até mesmo de você mesmo... Que antes de você julgar... Você para de julgar... E você para de se culpar... E você passa a viver de uma forma diferente... Vamos lá... Perfeito... Maravilhoso... As pessoas estão falando muito ainda de sintomas físicos... Da pressão sempre na cabeça... Quando medita... Isso tudo... É luz... É frequência... A gente percebe determinadas frequências... E a gente tem determinados sintomas... Mas assim... Eles não são sintomas... Tão... Horríveis... Digamos assim... Ou muito intensos... E se for... A gente pode pedir para que não seja... A gente conversa com o nosso corpo... A gente conversa com o nosso perió... E pede para que não seja... Dessa forma que seja com magra e a mesa... Não é, F.A.? Isso... Muito bom... Lembrar disso... Que a Beth colocou aqui... A gente pode também conversar com seres de luz... Eles... É bem diferente assim... Não precisa ter um ritual... Nem nada... Vocês podem dizer... Para o seu eu superior... Olha... Eu preciso que vocês façam as liberações... Enquanto eu estou dormindo... Porque nesse momento... Eu estou trabalhando muito... Né? Vocês podem pedir... Para que as coisas... Aconteçam... De uma forma mais sutil... Até falar assim... Olha... Eu gostaria que fosse... Mais aos poucos... Mesmo que demore um pouquinho mais... Vocês podem conversar... Com os seres de luz... Para que seja mais utilizado esse processo... Só que... Às vezes... Mesmo assim... Vocês vão continuar sentindo... Quando vocês continuarem sentindo... Mesmo depois que vocês conversaram... É porque vocês não sabem... Mas o seu eu superior... O seu ser... Ele já está pronto para receber... Ele... Tu também... De momento inconsciente... Tu pediu... Tu disse... Eu quero logo... E ele vai fazer... Então assim... Gente... Se segura... O barco está... Está balançando... Tá? Daí tu te segura... Daqui a pouco ele vai... Para de balançar... Não tem problema... Calma... Vai ficar tudo certo... A gente está aqui trazendo esclarecimento... Justamente para ajudar... A ter essa visibilidade melhor... Mais tranquila... Não se desesperar... Certo? Eu acho que... Deu uma falhadinha... Na tua internet... Bete... Mas tu está... Tu está na conexão... Né? Está... Está boa... Eu estava mandando aviãozinho... Ah... Tá... 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 Entendi... Eu entendi... Entendi... Tem uma pessoa... Pode falar... É... Não sei se você viu uma pergunta antes da minha... Eu acho que eu passei todas ali... Como fazer essa liberação para liberar espaço? Quer responder ou quer que eu responda? Pode responder, meu anjo... Olha, gente... Eu gosto muito de trabalhar com isso... É... E... Eu sempre explico... Que nós temos dois movimentos... O primeiro movimento... É o de contração... O movimento de contração... É quando nós estamos... Com medo... Irritados... Vangados... Tristes... A gente tende a fazer isso... Né? Né? Nossos... Nossos ombros fecham... Cente... E a gente fecha o nosso cardíaco... Tá... E o movimento de expansão... É o momento de abertura... Então... Você pode... Você pode observar... Aquelas pessoas... Que são muito reclamadas... Briguentas... Ramugentas... Elas têm... Um... Uma postura de andar... E de estar na vida... Fechada... Né? É para uma pessoa triste... Desanimada... Quando é pressionada... Ela está assim... Caída... Né? Tudo fechada... É para uma pessoa alegre... Brincando... Dançando... Ela está aberta... Né? Então... O que é que acontece? Quando a gente está contraído... A gente está todo preso... As nossas células... Elas ficam todas... Presas... Condristadas... Amassadinhas... Unas com as outras... E o que é que acontece? Ela não tem como se movimentar... Ela não tem como vibrar... Se ela não tem como vibrar... Ou se ela vibra pouco... Ela está com uma frequência baixa... Quando a gente está aberto... As nossas células têm espaço... Então... Elas começam a vibrar mais alto... A nossa frequência fica mais alta... Então... Todos os trabalhos que nós fazemos de liberação... Não só os energéticos... Mas principalmente os de consciência... De mudar a nossa postura... De estar na vida... De forma consciente... Faz com que a gente se abra... Então... Quanto mais a gente se abre... Mais vibração a gente tem no nosso corpo... Mais luz chega... Quando a gente trabalha... Liberação de crenças... Desapegos... Soltar as coisas... A gente também abre espaço celular... Dentro do nosso corpo... E isso vai sendo substituído por luz... O nosso corpo está mudando da base de carbono... Para a base de silício... Que é cristal... Nós estamos passando por essa transformação... No nosso corpo físico... Então vocês imaginem a potente que é... Essa transformação que a gente está passando... Vocês acham que passar de uma base de carbono... Com uma base de silício... É uma coisa assim... Não... É um processo... Então... Requer muita transformação... E requer muita abertura... Aí vocês podem me dizer... Se quando eu estiver totalmente expandida no meu corpo... E os meus ombros estiverem abertos... O meu coração estiver exposto... O que é que acontece? Que outra expansão eu posso ter? Qual mais expansão eu posso ter? Você começa a expandir fora do seu corpo... Aí você começa a sentir as suas células e as suas moléculas... Fora... Você está expandindo... Você está expandido... Às vezes a gente expande tanto... Que a gente perde a forma... E esse é o processo da expansão... Porque nós somos consciência... Só que uma consciência que está contraída... E ela está se expandindo... Abrindo... Quando a gente abre, gente... O coração, o cardíaco... A gente abre tudo... Abrir o cardíaco tem como premissa básica... Baixar todas as barreiras... E ficar vulneráveis... E nós temos muito medo de estarmos vulneráveis... Porque a gente não confia no ser humano... A gente sempre acha que a gente vai ser ferido... Que a gente vai ser machucado... Agredido... E aí a gente está sempre... Fechado... Né? Que é... Completar, Kiara? Ah... Só quero testar uma coisa... Está me ouvindo agora, Beth? Deixa eu testar a série... Eu sei que não, meu amor... Estou te ouvindo, sim... Agora não estou... Obrigada... Agora passou... Agora eu descobri que eu posso tirar... E quando você está falando... Porque... Às vezes tem uma moto aqui na frente... Que fica... E aí a pessoa está falando... Mas está tudo bem... Tudo bem... Tudo bem... Bom... Eu tenho uma pergunta aqui direta para você... Você está vendo a pergunta dele? Pode falar, Beth... Porque eu não consegui voltar para as perguntas anteriores... Kiara querida... Kiara querida... Boa noite... Estou ouvindo muito falar sobre os arquiturianos... São eles os seres mais tirantes da nossa evolução coletiva? Certo... Boa pergunta... Gratidão, querido... Só queria mandar um beijinho aqui rapidinho para a minha sobrinha, Lívia... Tatuadora... Linda que está aqui me olhando... Te amo, tá? Minha lindeza... Bom... Os arquiturianos são seres maravilhosos... Que estão atuando fortemente aqui na transição planetária... Mas tenho que dizer que não são mais do que os outros... Existe toda a confederação galáctica... Que está na responsabilidade da transição planetária... E, na verdade, todos estão atuando juntos... Os pleiadianos estão atuando em setores mais tecnológicos... Eu estou falando intuitivamente aqui, tá, gente? Talvez vocês tenham lido diferente... Mas não tem problema... Tudo é informação e amor... Então... Será que parou a internet? Pessoal, digam aí se voltou a internet... Tá, cada um... Perfeito... Então, assim... A transição é um evento gigante, né? E ele conta com vários seres extraterrestres... Então, nós temos os arquiturianos trabalhando principalmente com curas... Curas de todos os tipos... Emocional, espiritual... Vidas passadas, vidas pretéritas... Também os pleiadianos trabalhando com várias coisas... Tecnologias, cura também... Todos trabalham com cura... Os sirianos... Os andromedanos... E, assim... Os mestres ascensos... Sananda... Todos desenvolvendo um papel... E, obviamente... Aquele que trabalha, sim... Com a Beth... O Ashtar Charan... Né? Que é o... O comandante, né? Supremo, né? Dessa... Equipe, né? Do comando estelar... Todos estão trabalhando juntos... O que eu acho muito lindo... É que eles colaboram uns com os outros o tempo inteiro... Ontem, até a gente estava conversando na live... Eu e o Matheus... Porque a gente, às vezes, vai fazer um trabalho com o San Germain... E daí, de repente, aparecem ali os arquiturianos e os sirianos... Claro... Porque não é assim, entendeu? É tudo muito em parceria... É tudo muito... Oi, Sabine, tudo bom? Oi, Cris... Oi, Cláudia, tudo bem? Desculpa... Então, é tudo muito em parceria... E eles trabalham em conjunto... E cada um tem um foco... E eles trocam entre si também... Porque eles querem mostrar, às vezes... Às vezes... Uma vez eu fui canalizar num... Num evento, não... Numa cerimônia do Sagrado Feminino... E escreveram lá... Como é que disseram? Ah, canalização dos arquiturianos... E eu comecei todo cheio de grau... Cheio de grau, não... Eu tô empolgada... Os arquiturianos e arquiturianos... Quando chegou no final da canalização... Eles se apresentaram... E eu não queria falar o reto... Mas eu e o Kryon do Serviço Magnético... Entendeu? Eles estão juntos... Eles estão em conjunto... Eles trabalham juntos... Então, assim... Cada um desempenha um papel maravilhoso... Mas todos estão trabalhando conosco... A Terra tá no foco da galáxia agora... Porque ela é o último planeta... Que tá entrando mesmo na 5D da Via Láctea... E ela também está num momento importante, né? A gente tá quase... Galha já entrou na 5D... Mas tá quase muitas coisas indo pra 5D... Então nós estamos num momento importante... A confederação está aí... Pra nos ajudar... E a Beth... Agora eu gostaria também... De pedir pra Beth complementar... Que eu acho muito bonito... Sobre o papel do Ashtar... E sua equipe... Nessa transição, Beth... Que eles trabalham juntos, né? Gente, a confederação galáctica... Ela tem... Inúmeras raças trabalhando... Algumas a gente conhece... Outras a gente não conhece... Existem aqueles que se comunicam mais... Aqueles que se comunicam menos, né? Então hoje... Nós temos muitas comunicações... Os que estão mais em voga... São os fleridianos... Os arcturianos... Os estirianos... Assim na linha de frente... Nós temos muitos dos venezianos... Dos marcianos... Dos andromedanos... Dos antarianos... Dos centaurianos... Dos centaurianos... Ou alfacentalianos... Temos os orianos... Porque a gente não ouve falar... Porque... Cada um tem a sua função... Dentro da confederação... E eles assumem... Papéis diferentes... E eles assumem... Eles assumem... Responsabilidade diferente... Digamos assim... É como uma grande empresa... Precisa que tenha um diretor... Precisa que tenha aquele que faz... A parte burocrática... Tem aquele que precisa da parte criativa... Tem aquele que precisa... Que faz a parte de marketing... Tem aqueles que são do RH... Tipo uma empresa maior... Vai ter um médico... Ou uma enfermeira... Para prestar primeiros socorros... Caso a cajuar da necessidade... E assim é... Cada um tem o seu papel... E a sua função... Estamos muito mais próximos de outros... São mais visíveis para a gente... Em canalizações... Mas o que está acontecendo... Na minha percepção... Nós estamos expandindo a nossa consciência... Já expandimos a nossa consciência... A gente... Nós estamos nos conectando... Aos nossos fractais... Os nossos fractais... São de outras constelações... De outras estrelas... Então muitos canalizadores... Estão canalizando seres... De outras estrelas... Que são menos... Falados... Menos... Alardeados aqui... Mas eu também... Com comunicação... De muitas outras asas... Menos conhecidas... Por exemplo... Tem uma... Tem uma fractal... Menosiana... Maravilhosa... Tem outra... Andromedana... E tem uma italiana... E também... Se manifestando... Então a gente vai trazendo... Essas... Essas... Essas consciências... Que trazem... Frequências diferentes... Cada um trabalha com um tipo de frequência... Não é que seja melhor... Nem pior... Nem mais forte... Nem mais fraca... Apenas são frequências diferentes... E nós aqui... Recebemos também... De forma diferenciada... Da forma que cada um está pronto... Preparado para receber... Então quando... Quando está uma nave... E está trazendo sequência... Para a gente... Por exemplo... Eu faço as estações energéticas... Amanhã mesmo tem uma... Sempre tem ativações... Nessas estações... A Chiara... Às vezes está comigo também... Naquelas mais... Tem as ativações... É... Aí eu perdi o que eu ia falar... Para a gente... Me perdi... Não... Não sei do que está reclamando... Minha flor de lótus... Porque... Eu ando perdido o dia inteiro... É bem assim... É bem assim... Mas enfim... O que eu queria dizer é assim... Nas sessões... Cada sessão tem... Uma equipe diferente... Então as pessoas... Recebem frequências diferentes... Ativações diferentes... Então elas podem... Integrar de forma diferente... Existem pessoas... Que têm mais... Afinidade... Digamos assim... Com os arturianos... E seguem... Muita coisa dos arturianos... Outras pessoas... Têm afinidade mais com os pleiadianos... Seguem mais coisa dos pleiadianos... Outras... Têm mais com os sirianos... Seguem mais com os sirianos... Não tem nada errado... É uma questão apenas de afinidade... Onde está a nossa genética... E a gente se afina... Com isso tudo... Eu trabalho com comando... Então de alguma forma... Eu não tenho muita... Predileção... Digamos assim... Por alguma raça específica... Então eu gosto de trabalhar com todos eles... Eu olho todos como iguais... E todos como colaboradores... Nesse grande momento... Que a gente está passando... Eu aconselho a todos... A se abrirem dentro das suas possibilidades... Para receberem de todos... Porque a contribuição é imensa... Aí a Marlene diz que adora sua gargalhada... Eu não sei quem não gosta... Gratidão... 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 Eu estou tentando passar aqui... A Bete procura a pergunta... Eu fico aqui dando gargalhada... Estou brincando... Pessoal... A Bete está fazendo um trabalho muito bonito... Com os players de anos... Então assim... O grupo D agora... Já está fechado... A próxima turma... É daqui a alguns meses... Dois meses... Eu acho... Eu vou estar na próxima turma... Com a Bete... Então gente... Se quiser... Sobre um trabalho de ativações... Com os players de anos... Para quem gosta... Dá uma conversadinha para a Bete... Manda um direct... Porque eu tenho amigas que estão fazendo... E me disseram que estão gostando muito... Que está sendo muito positivo... Então... Dá uma passadinha lá no Ser das Estrelas... Aqui achei uma pergunta... Colocaram aí agora... Não, eu não achei... Aqui tem uma pergunta assim... Pode ser também missão em conjunto... Já pré-determinada... Existem pré-acordos... Quando a gente vem... A gente firma pré-acordos... Nós viemos... Por exemplo... Para sermos trabalhadores da luz... Muitos de nós... Vêm com pré-acordo... De atender... Nessa encarnação... Outros não... E ok... E a gente vem aqui... A gente vem em grupos... Em agrégoras... E a gente se encontra em determinado momento... E a gente se reconhece... Isso é muito lindo... É muito lindo... Porque a gente se encontra... E a gente se conhece de outra época... Energeticamente... Então a gente não precisa daquele tempo... Que a gente leva para construir uma amizade... A amizade está pronta... A gente só leva adiante... Não é não, Chiara? É... Maravilhoso... 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 Isso é maravilhoso... Então às vezes as pessoas vão direto para os arquiturianos... Porque elas têm uma conexão forte com eles... E depois elas vão se abrindo... E vão se conectando com outros seres... Né? E às vezes elas vão direto para os pleiadianos... E assim vai indo... Mas de um jeito ou de outro... Todo mundo acaba... Depois de um certo tempo... Se conectando com vários... Porque eles trabalham juntos... Né? Eu, por exemplo... No meu caso... Sou arquituriana... Quase que... Né? Muito fortemente arquituriana... Né? Apesar de que... A nossa origem estelar... Ela sempre tem uma variação... A gente fica mais tempo... A gente pode ter uma origem e um planeta... Mas a gente passa por outros planetas... Depois a gente se fragmenta... Vem para a Terra... Né? Então assim... Eu sei que a minha fonte primordial... É muito, muito, muito arquituriana... E muitos que me buscam... Que buscam, né? Os meus trabalhos e tal... Também tem... Essa força arquituriana... E para cada um... Vai ser... Um jeito que importa... Assim... É que tudo é da luz... Né? E até... Uma vez até falei para a Beth... Né? Alguém falou... Ai, não... Eu acredito... Até em seres... Arcanjo Miguel... Alguma coisa... Mas ET... Não... Isso aí é muito estranho... Na verdade... Não é muito estranho... Talvez seja estranho para alguns... E está tudo bem também... Está ótimo... Só que eles são espíritos também... Independente de qualquer coisa... Então, assim... Espíritos de luz... Espíritos de amor... Espíritos de compaixão... Isso é o que importa... Às vezes, se tu não te sentir bem... Se conectar com uma consciência extraterrestre... Pode se conectar com seres que são mais... Sei lá... Arcanjo Miguel... Sananda... Ou... Mestre Lárion... Existem muitos seres... Não importa... Todos são espíritos... De muita luz... Certo... A Helena está aqui dizendo... Ainda temos os extraterrenos... Pois é... Nós temos os lemurianos... Os atlantes... Nós estamos concluindo com o livro... Começamos hoje... Eu espero os dois... Que fala sobre o Lemurian... A dama... O sacerdote... Trouxe para a gente um monte de informação... E então a gente está levando... Para a gente adiante... Teve uma pergunta lá atrás... Que eu me recordo... E eu vou trazer ela aqui... Dizendo assim... Como que a pessoa passa... A perder a conexão... Com algumas pessoas... E começa a se conectar com outras... Ah... Essa é a história da minha vida... Só isso... Preconhecido... Sabe... Sabe o agente... Onde você está... Contraída... Você vivia num grupo assim... Ou... Fechadinha... E aí... Agora você está indo num grupo assim... E aí... Quando você chega lá no grupo assim... Você já não se sente mais pertencente... Já não é mais no seu grupo... Já não faz mais sentido... Porque as conversas... Não fazem mais sentido para você... Você não quer mais saber da vida de ninguém... Você não quer mais saber de fofoca... Você não quer mais saber de... Fofoca política... Você não quer mais saber de nada disso... Você quer viver em paz... Você quer entrar no seu espaço interior... Você quer se conectar com o seu superior... E você começa a buscar pessoas... Que falam a mesma linguagem que você... Você não quer... Quero mais aquelas pessoas que não falam... Você vai contar alguma coisa... A pessoa não acredita... Que nem a Tiara estava falando... Ah... Não acredito em ET... Como você está fazendo trabalho em ET... Você está recebendo ativação de ET... E aí você vai falar com a pessoa... E a pessoa... Que isso não existe... Não tem papo... Não tem conversa... Não tem mais ressonância... E aí a gente se afasta... Não faz mais paz daquele grupo... Aquele grupo vai me achar sempre estranho... Se você não puder sair do grupo... Ok... Se mantém ficar lá calado... Falando trivial... Conversando a bobinha... Não mexa muito na sua energia... E pronto... E leva adiante... Mas que outras pessoas vão chegar... Sim... A Marlene disse assim... Eu fui atraída para você... Não tem nem como chegar aqui... Muitas pessoas... Nesse processo mesmo do aprofundamento... Eu entrevistei algumas pessoas... Para ver se elas estão prontas para participar do trabalho... E elas diziam assim... Como você chegou até mim? Não sei... Eu só sei que eu cheguei até você... Eu abri lá... E você estava... Então assim... A gente é atraído energeticamente... Nós passamos a ser ímãs... Na verdade nós somos ímãs o tempo inteiro... Nós passamos a ser ímãs... Da frequência da luz... Então... Se naquele período que você está... Você ainda está se sentindo um pouquinho sozinho... Relaxe... Porque daqui a pouco tem um monte de gente pensando igual a você... No seu campo... Que resposta linda, Beth... Muito obrigada... É muito importante... Gente... Vocês também não se culparem... Nem se sentirem mal... Por não estar se conectando mais... Com pessoas do passado... Ou seja lá quem for... Que não está rolando... Não deixem a culpa também... Porque às vezes tem julgamento... Ah... Como você está estranha... Como você está se sentindo superior... Como você é isso... Como você é aquilo... Na verdade não tem nada a ver com superioridade... Tem a ver com o formato que nós estamos escolhendo... Nos conectar agora... Com pessoas diferentes... Todo mundo aqui... Mesmo quem não tem nada a ver com ascensão... Todo mundo já teve fases na vida... Em que gostava mais de... Sei lá... Por exemplo... Videogame... Então tu te conectava com pessoas que jogavam videogame... Que conversavam sobre isso... Trocavam ideias... Faziam coisas juntos... Depois por algum motivo tu mudou... E foi para uma outra coisa... Cara... Está tudo bem... Sabe... Tu vai... Agora está conectado a uma outra atividade... E está tudo certo... Está tudo certo... Não é superior e inferior... Não tem nada a ver... É só assim... Imagina você... Não está mais interessado naquilo... Né... E fica ali insistindo... No meio do pessoal... O pessoal está falando sobre videogame... E o pessoal está combinando um programa lá... Para fazer uma competição... Você não está... Não está mais conectado àquilo... E fica ali insistindo... Aí você vai entrar... De uma forma inconsciente... Num processo de tristeza... Num processo onde você vai se sentir excluído... Você vai achar que as pessoas não gostam de você... E aí isso vai baixar a tua vibração... Porque é óbvio... Sabe... Então não precisa ficar insistindo... Simplesmente seja amoroso com eles... No quanto tiver que... Né... Cruzar com eles no trem... Ou no ônibus... Ou em algum momento... Numa festa... E depois... Segue a tua vida... Segue com as pessoas que agora estão ressoando... Nas mesmas coisas que vocês estão... Se vocês estão gostando de falar sobre espiritualidade... Ascensão... Ou sobre... Sei lá o quê... Vão em busca dessas pessoas... Por que não? É maravilhoso... 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 Um trabalho da Marisa... Lá no Rio de Janeiro... Que foi o projeto Sananda... Né... Ela disse... A Gregora está aqui trabalhando... Estava lá trabalhando no meio das outras... E está tudo certo... Porque a gente já fez contribuição... A gente já trabalhou no Pantiar e o Matheus... A Sabine já me viu lá... A Gregora Bela... A Marise... Diz que a gente trabalhou com a Irma Nave... Então está tudo certo... Está tudo certo... Está tudo certo... Está tudo perfeito... Tudo está onde tem que estar... No momento certo... Então... Vamos canalizar? Vamos... Quem começa? Pode começar... Quer que comece? Tá bom... Vamos ver o que estes... Bonitos e amorosos seres... Têm para trazer... Para nós... Vamos fazer barulho hoje... Vamos lá... Saudações... Amados... Irmãos... Estelares... As perguntas... Que vocês trazem... São sempre... 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 Apropriadas... Porque... Elas trazem... As questões... Que muitos estão vivendo... Neste momento... Porque se abriram... Para uma conexão... Mais profunda... Com o seu próprio... Eu superior... E isto... E isto pode sim... Ser desconfortável... Num primeiro momento... Porque isto é muito diferente... De tudo que vocês viveram... Não só nesta vida... Mas também... Em vidas passadas... Vocês agora... Decidiram... Se movimentar... Num formato... Diferente... E é claro... Que haverão ajustes... Frequenciais... Para que tudo fique... Alinhado... Vocês... Estão entrando... Na ressonância... Da 5D... E algumas coisas... Têm que ser deixadas... Para trás... Quando vocês escolhem... Se mover... Para ascensionar... Esta é uma decisão... Inclui... Diversos... Movimentos... Energéticos... No seu corpo... Na sua alma... No seu emocional... Vocês podem... Não falar... Desta forma... Vocês podem pensar... Eu decido ascensionar... E imaginar... Que tudo vai ser... Muito... Fácil... Tranquilo... E nós... Queríamos que fosse... Mas precisamos... Ser verdadeiros... Acima de tudo... E transmitir... A informação... O esclarecimento... Amados... Deixar... Velhos... Paradigmas... Para trás... Inclui... Sim... Deixar... Velhos... Pensamentos... Velhas... Emoções... Velhas... Verdades... Que foram... Colocadas... Em vocês... E que eram... Mentiras... Vocês... Começam... A deixar... Estas coisas... Para trás... E cada vez mais... Entram em ressonância... Com a luz... E é nessa... Grande ressonância... Que vocês sentem... Desconfortos físicos... E na verdade... E na verdade... Realmente... Não são coisas graves... Não são coisas... Que vão desestabilizar vocês... Principalmente... Se vocês... Fizerem a sua parte... Vocês... Podem sim... Amenizar... Estes... Movimentos... E vamos aqui... Aproveitar... Para dar... Algumas... Dicas... Úteis... E práticas... Para o seu dia a dia... A primeira... Primeira... E mais importante... Parem de resistir ao novo... Parem de ter medo do novo... Parem de ter medo... De que se as coisas são fáceis... Provavelmente vão dar errado... Saiam desse velho condicionamento... Saiam daquelas coisas... Que sempre fizeram vocês... Criarem... Que tudo tem que ser difícil... Cansativo... Trabalhoso... Em luta... E tudo mais... Comecem a soltar estas coisas... Comecem a deixar-se levar pelo fluxo da luz... O fluxo da luz cristalina... Que está em seu planeta... Relaxe mais... Caminhe... Na natureza... Peguem... Sol... Dê-se tempo... Para dormir mais... E o seu corpo... Pede mais sono... É porque ele tem mais ajustes... A realizar... E vocês resistem... Dizendo que tem um monte de coisas... Para fazer... Mesmo quando... Não é obrigatório... Ajudem-nos... Ajudem-nos... Deitem... Durmam... Descansem... Passem um tempo... Com os animais... Passem um tempo... Na grama... Dêem-se... Dêem-se... A oportunidade... De ficar em paz... Não busquem coisas... Que te deixam triste... Que te deixam nervoso... E as quais você não tem como intervir... Busquem coisas... Saudáveis... Para os seus cinco sentidos... Para a sua visão... Olhar para coisas que são mais saudáveis... Coisas felizes e harmoniosas... Ouvir coisas que alimentam... A sua energia com luz... Sentir coisas... Que agradam o seu sentido do tato... Abraçar uma criança que você ama... Abraçar um animal... Tocar nas árvores... Abraçar as árvores... Isso é alimentar o seu tato... Com coisas muito saudáveis... E isso vale para todos os seus sentidos... Amados... Filtrem... O que estamos dizendo aqui... É que... Fica mais desconfortável e doloroso... Quando vocês não selecionam... O que botam para dentro de vocês... Quando vocês inconscientemente buscam cenas... Telejornais... Coisas que te deixam... Muito angustiado... Triste... Nervoso... E vocês vão lá e buscam mais... E buscam mais... E buscam mais... E esquecem... Do filtro... O filtro... Que te coloca... Em maior facilidade... De conexão conosco... E obviamente... Deixa a luz entrar... De forma mais fluida... É isso que estamos tentando fazer em vocês... Vocês disseram... Eu quero evoluir... Eu quero acender... Eu quero... Entrar na nova energia 5D... Porque ela é... Para mim... Ela é... No meu formato... É uma energia... De cooperação... De amor incondicional... De benevolência... De compaixão... De leveza... De abundância... De prosperidade... Em todas as áreas... Vocês escolheram ir para lá... Não lá... Um lugar... Um estado... E nós estamos... Depositando... Os códigos... Que ressoam... Com isso... Com essas energias... Pentadimensionais... E aí... Vocês vão lá... E buscam coisas... Que não tem a ver com isso... Vocês vão lá... E buscam coisas... Que não são harmoniosas... Que são sobre competição... E é isso que acontece... Amados... Acontece... Um... Uma... Um choque... De ressonância... Um choque... Vibracional... E aí... Vocês se sentem... Mais forte... E mais abrupto... Portanto... Amados... Se vocês decidem... Ascensionar... Decidam de verdade... Em todos os pontos... Da sua vida... Decidam... Ser amor... Ser paz... Ser gentileza... Ser compaixão... Ser leveza... Ser... Alegria... Mas principalmente... E antes de todas essas coisas que nós falamos... Escolham ser... Auto amor... Escolham-se primeiro... Isso não é vaidade... Isso é... O amor verdadeiro... Que vocês ficaram... Durante séculos separados... Fazendo... Tudo que era melhor para os outros... E pior para vocês... E agora... Isso não tem espaço na 5D... Na 5D... Você é prioridade... E você nunca vai ser um ser de prioridade egoística... Porque você carrega junto com o seu auto amor... A compaixão... Ela vem junto... Na 5D... As coisas não vêm separadas... Não é primeiro a cooperação... Depois o auto amor... Depois... A prosperidade... Elas acontecem paralelamente... Todas juntas... Em ressonância... Portanto... Comecem a alinhar os propósitos... Da sua vida... As escolhas da sua vida... Com a ressonância 5D... Do amor incondicional... Do auto amor... De se priorizar... Acima de tudo... Porque esta é a chave... A chave... Se pudéssemos resumir... Em uma única chave... De entrar na 5D... É... Criar... O auto amor... Não o que vocês conhecem na 3D... E é... Alguns inventaram também... Que ser arrogante... Que passar por cima dos outros... Para se auto promover... Era auto amor... Isso não é verdade? Isso não é auto amor... Auto amor... É aquele que se prioriza... No seu bem estar... É aquele... Que sim... Ao mesmo tempo... Consegue ter compaixão... Pelo outro... E por si mesmo... É aquele que sabe... Que não ir a um local... Que te convidaram... Porque tu... Não vai se sentir bem... Neste local... Não vai prejudicar ninguém... Pois... As pessoas... Estarão naquele local... Naquela festa... E elas... Estarão lá... De qualquer forma... Você vai... Para que eles não falem de você... Mas isso não é auto amor... Não é auto amor... Portanto... Amados... Se priorizem... Estejam... Realmente... Conectados... Ao seu coração... E comecem... A dar espaço... Para as... Coisas das 5D... Para as energias... 5D... Para os valores... 5D... E aí sim... Vocês vão perceber... O apoio... Incondicional... Que vão receber... De todos... Que estão... Com seu negócio... Nós amamos... Você... Profundamente... Incondicionalmente... Nós somos... Os Arcturianos... Os Antromedanos... As Tacharan... Os Pleiadianos... Mestre Sanjermen... Mestre Sananda... Mestre Forte... Arcanjo Miguel... E assim é... E assim é... E assim é... É... Gratidão... Amada... Gratidão... Amada... Meu coração... Se enche... De alegria... De amor... E de paz... Um espaço grande... De hoje... De todos... Esses seres... Vivem... Penalmente... Amados... E queridos... Seres... Gratidão... Gratidão... Pelo trabalho... De vocês... Aqui em Gaia... A parte... Que cabe a vocês... Está sem vocês... Nós... Nós... Como colaboradores... Estamos... Sempre... De disposição... Nós... Vamos... Aproveitar... Este momento... Para chamar... A atenção... De que... É necessário... Que vocês... Entendam... A importância... Do seu trabalho... Aqui... No meu planeta... Não abram mão... De serem os donos... Da sua vida... De serem os donos... Da sua história... Não... Não... Coloquem... Nas nossas... Mãos... A resta... Estabilidade... De fazer... Essa... Transição... Amidão... Assuma... Os... Seres... Luminosos... Que são... E deem os... Passos... Necessários... Até... Estarem... Plenamente... Convictos... De que... Verdadeiramente... Seres... Essenciais... Originários... Da... Fonte... Criadora... De tudo... Que é... Agradecemos... Por estarem... Fazendo... A sua parte... Porque... Vemos... E... Reconhecemos... Que... Grande... Parte... Está sendo... Feliz... Ficamos... Quando... Identificamos... A abertura... De vocês... A curiosidade... Em... Saber... Mais... Para... Se aprofundarem... E... Darem... Os... Próximos... Passos... De... Já... Estarem... Buscando... Já... É... Parte... Do... Processo... E... Já... Contribui... Muito... Com... Mas... Muita... Ainda... Precisa... Ser... Perfeito... E... Modificar... Gradativamente... Passe... A... Mas... Vocês... Todos... Precisam... Assumir... Os... Seus... Lugares... Serem... Quem... São... E... Para... Que... Vieram... Assumindo... A... Suerência... Divina... E... Então... Contribuindo... Ainda... Mais... Na... Medida... O... Que... Se... Cometerem... A... Fazer... O... Auto... Amor... É... Primordial... E... Fundamental... Como... Já... Foi... Dito... E... Vocês... Precisam... Olhar... Para... Com... Mais... Com... Com... Mais... Generosidade... Com... Mais... Porque... Para... Qualquer... Outro... Ser... Neste... Planeta... E... Fora... De nada... Adiante... Dizerem... Que... Eles... Amam... Tanto... Se... Não... Fizerem... Seu... Movimento... Interno... De... Alto... Amor... Olhem... Para... Si... Sem... Julgamento... Sem... Culpa... Sem... Desmérito... Apenas... Olhem... E... Amem... Se... Amem... No... Estágio... Em... Estão... Sabendo... Que... Há... Outros... Estágio... A... Serem... Alcançados... A... Outros... Patamares... Aos... Quais... Chegarão... No... Momento... De... Não... Queiram... Atropelar... Sigam... Faço... Faço... Modificam... Imediatamente... A... Aliança... Da... Sua... Vida... Que... Estava... Entregue... Ao... Ego... E... Entregando... Ao... Seu... Coração... A... Sua... Intuição... Isso... Lhe... Para... O... Faço... Da... Plimitude... Do... Ser... A... Paz... O... Amor... A... Felicidade... Te... Aguarda... Desapegue... De... Tudo... Inclusive... De... Você... Mesmo... Arrisque-se... A... Mudar... De... Opinião... Arrisque-se... A... Estarem... Novos... Ciclos... Arrisque-se... A... Ler... Novos... Tipos... De... Livros... Arrisque-se... A... Ouvirem... Ideias... Diferentes... Desde que... Essas... Sejam... Da... Luz... As... Ideias... A... Luz... As... Energias... Diferentes... Luminosos... Que... Chegam até... Vocês... E... Levam... Para... Um espaço... De... Expansão... Que... Faz... O... Seu... Coração... Librar... De... Felicidade... E... A... Aprendam... A... 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 aonde estão colocando o seu próximo passo. Aprendam a reconhecer aonde ainda eles estão presos ao passar e aos meus hábitos. Aprendam a se auto-observarem para fazerem o desapego de todos os bichos e todos os padrões que possuem, que durante tanto tempo, e ainda no presente, tentam preservar. Vocês são amor, vocês são luz, que precisam se reconhecer, vivendo o momento presente na grandiosidade do seu ser. Tenham a certeza que a cada passo estamos com vocês. E sempre podem chamar mais por nós, que estaremos ainda mais presentes. Nós temos a certeza de que vocês são responsáveis pelos seus próprios processos de expansão. E nós somos apenas coadjuvantes neste processo. Nós amamos vocês infinitamente. Muitas vezes podem nem saber do que estamos falando. Mas nós temos um amor infinito. E vocês moram nos nossos corações. Eu sou o Miguel. Junto com a Riela, Riela. Sã de Amém. Mestre Sáporte. Mestre Coutinho. Mãe Marilha. Mestre Sã de Amém. Entre tantos dias. Mãe Marilha. Mestre Sã de Amém. O que eles dizem agora é, olhem-se, percebam-se, amem-se e sigam o seu coração. Este é o caminho inequívoco para a sua ascensão. Obrigada. Nós somos luzes. Gratidão, Beth, que lindo, que lindo, que lindo. Gratidão a todos os seres de luz que vieram aqui nos trazendo essas palavras amorosas e tão importantes. Porque eu achei muito bonito o momento onde eles começaram a falar sobre o auto amor. Eles, ai, gratidão, gratidão mágica, gratidão Ângela, Elizabeth, gratidão. Eles não conseguiam explicar muito bem o que era o auto amor de verdade, sabe? Porque eles, enquanto estão falando, eles estão lendo os pensamentos dos humanos que estão ouvindo, né? Então tem uma confusão realmente sobre auto amor e arrogância ou, assim, complexo de superioridade, né? Então eles foram ali tentando, né? Porque realmente o auto amor, ele não é aquele que pisa nos outros ou que se sente superior, não é isso. O auto amor é aquele que se prioriza ao mesmo tempo que sente compaixão pelos demais, mas sempre se prioriza, né? E ama os outros, ama a si mesmo, ama os outros, ama a si mesmo. Então é uma coisa um pouco diferente do que o que a gente tem na 3D, mas é isso, né? Acho que aos poucos, cada vez mais eles vão trazendo esclarecimentos sobre um pouquinho mais do que é, né? Esse auto amor. Beth, tá indo a minha internet aí? Tá indo, sim. A imagem tá um pouco truncada, mas a voz tá perfeita. Tá, tá bom. Obrigada. Eu tô tentando ajudar. Agora a sua voz ficou ruim. Eu vou conferir, peraí. Tá, sua internet tá retornando. Tá, tudo bem. Eu vou agitando a Kiara. A Kiara tá sem internet. A internet dela tá aqui, indo e voltando. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, aqueles que estiveram desde o início, aqueles que chegaram no meio, aqueles que chegaram no final, aqueles que vão assistir depois. Nós vamos postar essa live lá no nosso YouTube do Cereza Estrela. Então, vocês ficam com mais facilidade de acesso porque depois de algum tempo, né? As lives ficam muito lá embaixo. Eu, pelo menos, não tenho muito como ficar catando lives, não sei muito. Então, no YouTube eu vou direitinho. Pra mim fica muito mais fácil. Eu acho que a Kiara não consegue voltar. Gratidão, Kiara, meu amor. Aí ela caiu. Gratidão, Kiara, meu amor, por tanto amor, por tanta disponibilidade. Gratidão aos arturianos, todos os mestres de luz que estiveram conosco. Todos os seres iluminados estão conosco em todo esse processo, nos apoiando, nos orientando, nos amparando, nos trazendo tantos esclarecimentos. Gratidão. Gratidão. Ai, Kiara voltou. Vamos aqui pra ver Kiara. Ela não consegue voltar. Eu já citei duas vezes. Não é isso, meus amores. Ela não deu outra solicitação. Vamos cá, pra ela poder também se despedir de vocês, né? Acho que a internet... Ah, consegui. Eu já tava aqui me despedindo das pessoas. A gente já tá com uma hora e tanto de live. Tá bom. Pessoal, gratidão. Só vim dar tchau mesmo, que a gente já tá há bastante tempo. Gratidão, gratidão. Deu uma falhada ali no final, mas agora tá tudo bem, tá? Obrigada, Beth. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada. Te amo, tá? Também te amo. Tchau, amores. Até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.